O Congresso Nacional deve discutir a partir da semana que vem mudanças no Código de Processo Penal capazes de atingir a Operação Lava Jato. A ideia dos parlamentares é alterar regras da delação premiada, prisão preventiva, condução coercitiva e condenação em segunda instância. O projeto ainda tramita em comissão especial na Câmara e, se aprovado, segue para o plenário da Casa. As colaborações de envolvidos em corrupção são um dos pilares que sustentam a Lava Jato. Os artigos que constam no atual Código, a prisão preventiva não tem duração determinada e a condução coercitiva não prevê punição em caso de abuso. Um dos relatores da matéria, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, avalia o impacto das mudanças em debate. O procurador Dallagnol, o Sérgio Moro estiveram na comissão, todos os segmentos estão contribuindo. E agora é a hora da sociedade contribuir lá para que nós tenhamos um processo penal moderno que tenha forte afinidade com a Constituição Brasileira. Paulo Teixeira revela ainda que os temas foram distribuídos entre cinco subrelatores no Congresso Nacional. O professor de processo penal da PUC de São Paulo, o criminalista Carlos Kaufmann, relativiza o uso e os termos da delação premiada. Precisa de uma regulamentação melhor, precisa de um procedimento específico com começo, meio e fim. Quais são as atitudes, quando que as pessoas devem apresentar as provas, como que são as provas, quais são os resultados na apresentação da prova e assim por diante. O professor de direito da PUC, Carlos Kaufmann, é favorável a se revisar a prisão de condenados em segunda instância. O professor de direito da PUC, em entrevista a Tiago Berrache, e o criminalista Sergei Cobra Arbex, recomenda mais clareza nos assuntos debatidos pelas comissões. A maioria das delações foram feitas com pessoas soltas. Então, por que não reafirmar esse compromisso republicano de respeito à liberdade, que é um dos temas que está sendo debatido nessas reformas? Ou seja, a regulamentação é necessária. Quem decide é o juiz, mas quem faz o acordo é o Ministério Público. Então, tem vários detalhes que precisam ser modificados. O criminalista Sergei Cobra Arbex não acredita que a regulamentação enfraqueça as delações ou mesmo a Operação Lava Jato. Pelo cronograma estabelecido pela Comissão Especial que discute o tema, o relator principal João Campos, do PRB, deve entregar o parecer em agosto. Diga, José Paulo. Duas questões mais. A crítica pesada que se faz à delação é que a prisão é feita para obrigar a pessoa a delatar. Então, uma das alterações que estão sendo estudadas é que faça-se a prisão, mas só depois do cidadão livre é que essa delação será válida. Ou seja, ele estará em liberdade, demonstrando o seu interesse e seu desejo de delatar. Aí será válido. Se não, não será válido. Outra questão são as prisões preventivas longas demais. O cidadão fica assustado com esse negócio, porque o cidadão cometeu um crime terrível e é preso e logo em seguida é solto. Isso também tem a parte contrária. Mas é uma prisão preventiva. Ele não vai escapar da pena. Se ele for culpado, porque a preventiva, no máximo que dura, dura seis, oito meses, um ano. Mas a pena é de 30, 20 anos, etc. Agora, o juiz não pode também deixar o cidadão preso por mais tempo do que o necessário para a conclusão da instrução criminal, só para forçá-lo a delatar. É mais ou menos por aí que está sendo dirigida a reforma do Código de Processo Penal. Professor Vila, mas de qualquer forma, como é que fica a Lava Jato? Bem, eu não confio nesses parlamentares. Bem, primeiro ponto. Eu não confio. Eles estão, na verdade, atacando a Lava Jato. Eles têm medo. É uma espécie de retaliação dos corruptos contra a justiça. No Brasil, o corrupto faz lei. Eles venderam medida provisória, venderam lei. Sabe o que aconteceu? As leis estão em vigor. Então, os corruptos fazem, e que são bandidos, evidentemente, fazem a lei para defender. Quer dizer, é um Estado... Quando eu digo que o Estado Democrático de Direito do Brasil defende criminosos, ele serve ao crime. Não serve ao cidadão de bem. A você, a mim. Não. Serve aos bandidos do Congresso Nacional. Que eles têm ódio. Eles têm ódio. Se eles pudessem, eles iam lá a Curitiba, jogavam uma bomba lá na 13ª Vara Federal. Porque eles são bandidos corruptos. É dar direito para Lula. Lula não merece direito. Lula merece cadeia. Cadeia. Para dar um exemplo. Cadeia. A alteração é feita para se proteger o cidadão. Não, não. Mas é proteger o Lula. Não é por causa de meia dúzia. Não. Proteger ladrão, não. Por isso que, muitas vezes, na história, tem uma ação um pouco violenta. Momentos da Revolução Francesa, mas foram fundamentais. Se nós temos hoje democracia, é porque teve Robis Pierre. Olha a contradição. Porque destruiu o absolutismo. Destruiu o absolutismo. A guileocina não pode ser fonte do dinheiro, professor. Sim, mas naquele momento, naquele momento histórico, não. Papiniano definia a lei como lex est commune precepto. Sim, enquanto isso, o absolutismo prendia qualquer um. É um precepto comum para todos. O senhor não pode fazer uma lei só contra Lula. Não, não é que eu não quero fazer lei contra Lula. O que eu estou dizendo é que, no Brasil, o Estado Democrático de Direito protege o bandido. Desde os bandidinhos ali na esquina, até o Lula, que é o bandido maior. E quando eu fiz a referência à Robis Pierre, a questão que se coloca é que você tinha que destruir o absolutismo. Tinha coisas absurdas. Por exemplo, no absolutismo, você comprava uma carta para prender um adversário seu. Vou falar de uma forma mais simples. Funcionava assim. Você tinha que destruir tudo aquilo. Se hoje, se veio o direito depois de todas as reformas napoleônicas e tal, teve a destruição do absolutismo, que chegou ao limite, evidentemente, passou inclusive do que deveria ser feito entre 1793 e 1794, mas foi fundamental para a construção da democracia moderna. Então, a questão que se coloca, eles são bandidos do Congresso Nacional querendo construir uma legislação para proteger o banditismo. Quer dizer, é uma contradição em termos. Essa república não serve mais. Ninguém aguenta mais, desculpe usar a sua expressão, esses caras, mas ninguém aguenta mais esses caras. Chega! Chega de um STF que não representa ninguém. Eu não aguento ver a sessão do STF. Eu fui ler, eu disse hoje o voto que eu li, de 20 páginas. Em duas páginas, elas podiam dizer aquilo. Então, é lenga-lenga. É lenga. Tem um sujeito que puxa a cadeira e ganha 7 mil, o capinha. Chega! Nós queremos uma justiça ágil. Ela não anda na primeira instância, ela não anda na segunda instância, não anda na terceira, na quarta. O Brasil é o único país no mundo que tem quatro instâncias. Tem de acabar. E código penal, com a turma do PT o Fazendo, que é um entrevistado, foi do PT. O Partido do Crime vai fazer o código penal? São cinco relatores, professor. E o Paulo Teixeira é um dos cinco. Meu Deus do céu! E essa turma toda é para abrir camburã e colocar todo mundo dentro. E prisão perpétua. Se tivesse prisão perpétua para a política, começando pelo Lula, acabava a corrupção no Brasil. Ia ter um malandrinho ali, outro malandrinho acolá. O problema é que se dá direito a bandidos. Bandidos que destroem o nosso direito. É essa que é a grande questão. Porque quando eles nascem, são cidadãos, professor. Eles serão bandidos no curso da vida. E a lei não pode condenar um bebê, pelo menos. Não, claro. Mas o conceito de cidadania nasce na Revolução Francesa. Inclusive, o tratamento de cidadão é produto, inclusive, dos anos 93, 94. 1793, 94. Agora, o Lula, não estou dizendo que é um bebê. Estou falando de um criminoso. Mas é um exemplo. O Lula é um deles, não é o único. A personalidade começa com o nascimento com vida, mas a lei proterá, desde a concepção, os direitos do nascituro que vai nascer. Só que nós temos uma constituição como se o Brasil fosse uma Suécia, e o Brasil é República Centro-Africana, é Dalmé, Turma. Porque é fazer uma lei especial para os bandidos que são do PT. Não, não. Eu quero de todos os bandidos. De todos os bandidos que roubam o meu, o seu, o nosso dinheiro. Se nós tivéssemos leis severas para o governo corrupto, e acabasse com aqueles escritórios de Brasília, que defendem corrupto e não perguntam a origem dos honorários, como é que você recebe um honorário de um bandido? Quando você sabe que esse corrupto, bandido, por exemplo, qualquer um desses aí, tem um cidadão, as maiores, o Zé Maria Trindade várias vezes diz, as maiores mansões de Brasília são de advogados que recebem dinheiro, honorários fabulosos de políticos corruptos. E eu perguntei para um deles uma vez. Mas você não tem vergonha de receber dinheiro de políticos corruptos? Ele falou, não, mas pode ser, o dinheiro pode ser limpo do trabalho dele. Ele falou, mas esse cara é corrupto, você sabe. Quer dizer, aí alguém diz assim, mas ele não vai ter direito de defesa? Tem, tem a defensoria pública. Então, o dia que a UAB falasse o seguinte, aqui no Brasil, advogado não defende corrupto, quem vai defender é a defensoria pública. Acabava a corrupção também. O senhor já falou isso algumas vezes, e eu até mantive silêncio, mas hoje eu vou dizer para o senhor, o defensor público também é advogado. Sim, advogado, mas do Estado. Não, sim, mas a carteira é da UAB. Claro. Ele tem o seu UAB número tal, dado pela ordem dos advogados do Brasil. Toda a UAB não pode impedir um cidadão de advogar, se ele é da sua ordem. Mas quando um sujeito se enriquece defendendo político corrupto, tem helicóptero, tem gente carro blindado, helicóptero e mansão no litoral norte, aqui de São Paulo. Aí eu falo assim, mas você não pensa, você dorme bem. Eu, é um doente, é um psicopata, um sujeito que defende político corrupto e não tem dor na consciência, é psicopata.